E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês Vamos continuar com a nossa série Abrindo Cartinhas de Banca E hoje eu retorno com cards de Dragon Ball Mas hoje é do Dragon Ball Super, da capinha azul com estrelinhas Pediram para eu trazer de volta essa coleção Que é a mais nova né, Dragon Ball Super Faz tempo que eu não trago aqui no canal Então, nesse vídeo vamos abrir logo 4 pacotes Vamos voltar aqui com a corda toda Então vamos lá, vou colocar aqui do lado, vamos abrir o primeiro pacote Vamos lá Vê se estão todos na posição certa Então, para quem é novo aqui no canal, deixa eu mostrar aqui para vocês Dragon Ball Super, para mim é o fundo mais bonito Eu sempre falo isso Lá fora está um barulhão, então caso vocês escutem algum barulho aí Eu não posso fazer nada É a turma trabalhando lá fora Esse é o problema de gravar de dia Então vamos lá Virou Tiramos aqui um Frieza Número 40 da coleção Essa coleção que é boa porque tem a numeração Então você sabe como está encaminhada a sua coleção Tiramos aqui um Frieza Ataque 5.300 E defesa 4.960 Beleza Próximo Tiramos um Vedito Super Saiyajin Blue É o número 83 da coleção Tem 5.850 de ataque E 4.960 de defesa Gostei, hein? Olha Gostei do card, hein? Bem bonita a imagem E haja barulho lá fora Mas tudo bem Vamos lá para o próximo Aqui Veio como Dragon Ball Número 161 É uma imagem, né? Da abertura Do Dragon Ball Super da batalha, né? Do torneio Dos universos Kurilin, Mestre Kami e Opiculo O ataque dele Dessa carta É de 4.360 E defesa 5.180 Beleza E tiramos outro Frieza Número 28 da coleção Ataque 3.760 E defesa 4.060 E é bem mais fraco do que esse aqui, né? Perde no ataque e na defesa Então, beleza Vamos aqui Vamos abrir aqui o segundo pacote Vamos lá Estão todos na posição certa Ó, fizeram um trabalho legal aqui nos pacotes Deixando tudo certinho Vamos lá Número 153 O Goku Super Saiyajin Blue Aqui o símbolo do Whis Ele tem de ataque 5.450 E defesa 4.890 E defesa 4.890 Beleza Próximo Estamos aqui com o Android 17 É o número 12 da coleção Tem de ataque 4.020 E defesa 3.880 Aqui parece bem uma imagem do Da saga Androids, né? Legal aqui, ó Uma espada Que eu acredito que seja de algum Alguma parte da Saga Androids aqui do Trunks, né? Trunks do futuro Beleza Vamos pro próximo Aqui o Zamasu E o Goku Super Saiyajin Blue Aparentemente é uma montagem, né? Porque o Goku não tá aqui com o seu Blue do Whis Se não me engano Esse uniforme aqui é do Z, né? Aqui o Zamasu Aqui parece ser o cabelo Do Goku Black Mas vamos lá Ele é o número 149 da coleção Tem 5.120 de ataque E 4.820 de defesa Próximo card é Uma Califa Número 2 Ela tá Super Saiyajin Bem legal a imagem Ela tem de ataque 3.790 E defesa 4.120 E 20 Legal Vamos aqui abrir o terceiro pacote Vamos lá Beleza, estão todos certinhos Tiramos aqui Um Goku Super Saiyajin God Aqui do cabelo vermelho Aqui está errado Foca Tá falando que ele é Super Saiyajin 4 Não sei por que eles colocaram isso Ele é o número 162 da coleção Tem de ataque 4.600 E defesa 5.070 Ok Próximo Tiramos aqui um card que é meio estranho Que eu chamo de Goku Duo Super Saiyajin Duo Porque ele é metade Super Saiyajin Blue E metade Super Saiyajin God Cabelo vermelho Ele é o número 69 Da coleção Tem 4.250 De ataque E 3.960 De defesa É uma fanart Mas Poderia aparecer na série Eu ia gostar A fusão dos dois poderes Vamos para o próximo Esse aqui é repetido É o mesmo Freeza Tirando o primeiro pacote Então Vou deixar aqui de lado E tiramos aqui um Jiren É o número 147 da coleção Ataque 3.460 E defesa 2.990 Legal Vamos agora Para o último pacote Vamos lá Também todos na posição Certa Então vamos lá Temos aqui um Goku Super Saiyajin Blue Dando Kamehameha Tem O número dele da coleção É 95 Tem de ataque 5.350 E defesa 4.690 Também uma imagem bem legal Aqui o poder do Goku Vamos para o próximo Tiramos Mais uma vez um Freeza Agora o que a gente tirou No segundo pacote Igualzinho Vamos para o meu bordão Se não sair dois iguais Não é vídeo meu E saiu logo Dois Freezas Iguais Duas vezes Meio complicado isso Mas tudo bem Vamos lá Próximo Aqui tiramos outra Califa Mas agora ela com cabelo verde Tipo o poder do Broly O Super Saiyajin do Broly Que ficou com cabelo verde E deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se eu encontro ela aqui Espera aí Aqui Né Eu pensei que poderia ser a mesma imagem Só pintada de verde Mas não Então beleza Mas aqui Tem cara de ser até uma fanart Que ela está com a cara um pouco diferente Meio esquisita Mas beleza Ela é a número 10 da coleção Tem 3.100 de ataque E 2.990 de defesa E o último card do vídeo é Um Goku Instinto Superior Olha que card legal Curti ó Nossa Que bonita essa imagem Ele é o número 51 da coleção Tem de ataque 4.880 E defesa 5.200 Para encerrar o vídeo com chave de ouro Legal Goku Instinto Superior Então é isso pessoal Esse aqui foi Mais um vídeo Abrindo cartinhas De Dragon Ball Super De banca Agora da coleção Da capinha azul Com estrelinhas Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o Jota Turbo E até a próxima Tchau 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 Tchau